Flávio Prado, é hora de escolhermos aí o melhor lateral esquerdo do nosso time do Troféu Mesa Redonda. Lateral esquerdo. Diogo Barbosa, Cruzeiro, Fábio Santos, Atlético Mineiro, Guilherme Arana, Corinthians. Vamos ver o vencedor. Ah, olha só, foi uma disputa bastante acirrada neste ano. Esse jogador, ele é nascido na cidade de Terra Nova do Norte, no Mato Grosso. Ele levou ao melhor. Revelado nas categorias de base do Vila Nova de Goiás. Se transferiu para o Vasco da Gama, onde estreou como profissional. Foi anunciado pelo Cruzeiro no final de 2016. Fez um ano brilhante no Campeonato Brasileiro. E agora foi contratado pelo Palmeiras. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa não está presente. Foi contactado algumas vezes pela nossa produção. E receberá o troféu, ou ainda no Cruzeiro, ou quando estiver no Palmeiras. E aí a gente vai ter a alegria de recebê-lo no nosso Mesa Redonda. E aí a gente vai ter a alegria de recebê-lo no nosso Mesa Redonda. E aí a gente vai ter a alegria de recebê-lo no meu tempo. E aí a gente vai ter a alegria de recebê-lo no nosso Mesa Redonda.